Quando tento fazer o bem, o mal já pratiquei Quando penso fazer o bem, o mal já fiz Quando penso fazer o bem, o mal já pratiquei Quando tento fazer o bem, o mal já fiz Deixa-me, Senhor, seguir assim a Ti Deixa-me, Senhor, seguir assim a Ti Falho e pecador, mas eu amo a Ti, Senhor Pois minha vida tem o sopro da Tua vida Pois minha vida tem o sopro da Tua vida Meu espelho me condena, pois me vejo tão fraco Reflete a natureza de um pecador Meu espelho me condena, pois me vejo tão fraco Reflete a natureza de um pecador Reflete a natureza de um pecador De um pecador De um pecador Mas quando o sangue desce, no espelho Jesus aparece Dizendo, Filho, eu te amo, mesmo assim Mas quando o sangue desce, no espelho Jesus aparece Dizendo, Filho, eu te amo, mesmo assim Dizendo, Filho, eu te amo, mesmo assim Sou Jesus Não há pecado que eu não perdoe Pois o meu sangue cobre tudo Onde abundou o pecado Superabundou minha graça Não há pecado Não há pecado que eu não perdoe Não há pecado que eu não perdoe Pois o meu sangue cobre tudo Onde abundou o pecado Superabundou minha graça Te ofereço o amor maior do mundo Pois você é minha imagem Glória a Deus Louvado seja o nome do Senhor Aleluia Aleluia Deus se faz presente neste lugar Deus habita no meio dos louvores Cantou Adriano José Aleluia Deus é maravilhoso Você é a imagem de Deus Você é uma criatura feita pelas mãos de Deus Você é filho, você é filha de Deus Glória a Jesus Glória a Jesus Aleluia Você é filho, 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 você Obrigado.